E aí pessoal, mais uma jogabilidade StarCraft 2 com o Honey Horner E caramba, pera um pouco, deixa eu remover aqui o negócio Vamos lá A gente tá no mapa aqui o Void Launch Então esse mapa vocês já conhecem Que vai ter algumas naves de Protoss que vai tentar escapar Então eu preciso impedir isso, né? Então vou tentar... Ih caramba Travou, pera um pouco Voltando, eu dei uma pequena editada no vídeo Pois eu acho que alguém tá com uma conexão de banda larga bem lenta Aí fica dando vários lag Então se o lag assim, ele demorar mais do que um minuto Acaba desconectando, né? Então teve assim, eu acredito que foi do meu colega Então continuando aqui o jogo Estamos agora no level 6 Vocês sabem que conforme o último vídeo A gente teve assim algum upgrade Que é a produção de tropas E eu acho que na hora de fazer... Realizar alguns upgrades Vai tá melhorando assim em 50% Então isso ajuda bastante, né? Também tá... Tanto pra ataque quanto pra defesa Pois... Vocês sabem que o Reaper em si Ele morre com muita facilidade, né? Então... Isso aqui vai ajudar bastante Pra tá repondo a quantidade de tropas Aí deixa eu fazer aqui o Barrax voador, né? Eu sempre esqueço o nome do negócio Aí vou fazer aqui o Engineering Bay Mais um Barrax voador Então por enquanto aqui não tá vindo assim inimigo Então vou focar aqui na expansão também Eu acho que você tem que fazer o Armor e... Vou mandar aquele lá pra já destravar A base secundária Vou fazer o upgrade das minas, né? Do Reaper E depois se junta mais 100 Eu vou fazer o upgrade do Jetpack Pois vai ajudar bastante Pois vocês sabem que aqui o inimigo é aéreo, né? Então eu tenho que focar um pouco mais em tropas aéreas Então talvez eu compre aquele... Aquela nave anti-aéreo Que esqueço o nome Se eu lembrar depois eu falo Mas vem um que ele foca no aéreo E terrestre ele meio que vira um robô, né? Então eu esqueço o nome Depois se eu lembrar eu falo E aí depois que destravar o Armor Eu vou fazer o Fusion Core Mas deixa o primeiro aqui focar no... Fazer um Barrax Fazer alguns Supplies também Eu vou colocar algumas bombinhas aqui Pra proteger a entrada da base E algumas aqui pra minha expansão, né? Aí já tenho 400 Então deixa eu fazer aqui o Centro de Comando E depois fazer A refinaria de gás Não tem o suficiente minerais Oh, eu pensei que... Oh, eu pensei que... Oh, eu pensei que... Oh, eu pensei que... Oh, e escapou só um Caramba Eu ponho mais aqui Oh, eu pensei que... Aí eu descobri que é melhor Eu ficar fazendo vários SVC No Centro de Comando Principal E quando sair o... Como é que fala lá? A base secundária Eu mando todos pra lá Então isso é um macete Que eu acabei descobrindo depois Falei... Nossa, por que eu não faço isso, né? Então... Fica essa dica, né? Depois disso eu vou fazer O Bombardeiro Vou fazer o Detector Então, o Viking Eu vou comprar... Eu vou focar nesse mapa Eu vou comprar bastante os Vikings, né? O Viking? Não sei Pois ele ajuda bastante Pra... Contra tropas aéreas Ele é um anti-aéreo Assim, muito bom Então eu vou comprar o... O Viking? Pra mim é... Pra mim acho que é Viking, né? Não sei Vou colocar algumas... Bombinhas Continua Overtime Postal forças aeman Be on alert Service SCV free Então, a primeira onda, assim, é bem tranquilo, é bem, bem de boa. Então, belezinha. Eu vou ter que focar aqui no gás também, preparando uma pesquisa de pesquisa, vamos fazer isso mais um conto, SCV pronto, sim, só sair mais um aqui, eu já foco, SCV pronto, bad news, hum, o que mais, eu vou ter que fazer, eu vou fazer aqui mais um bombardeiro, mais um barroquês voador, eu vou ter que escoltar aquela nave para fazer a missão secundária, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. E depois que eu postar todos os vídeos do Honey Horner, eu vou mostrar com uma nova, que teve um período, acho que entre umas duas semanas, em que eles disponibilizaram o personagem, né? Então eu joguei, eu masterizei, mas eu não achei assim grande coisa, então... Ainda bem que eu não comprei, deu pra dar uma testada, eu não compraria a nova. Entre nova e o Tyrus, talvez, eu acho que, eu arrisco dizer que eu prefiro o Tyrus, eu gostei de jogar com o Tyrus, é interessante jogar com o Tyrus. Compramos aqui o nosso Battle Cruiser, é pra isso eu vou consertar aqui os meus vaques voadores. E aí, eu vou mandar um SVC pra ficar sempre acompanhando, aí aproveita ele e fica curando, né? Então vai ajudar bastante. Ó, já tinha um SVC aqui. Deixa eu colocar alguma defesa aqui. Ué, travou de novo? Bom, voltando, eu acabei dando uma editada, pois travou de novo, né? Acho que lavou o jogo. Aí eu cortei esses alguns segundinhos, né? Que tava demorando. Eu vou botar dois, né? Pra ficar fazendo os... Os... Os soft fly. Aí, ó, os upgrades caindo do espaço. Eu acho assim, isso é muito louco, né? Aí eu consegui, mas eu acho que eu vou atacar aqui a base inimiga. Um passo mais perto do final dessa luta. Os combateiros inimigos estão em movimento. Eles estão indo ao nosso caminho. Deixa eu preparar aqui o especial do Honey Horner. Aí vai fazer a limpa, né? Nossa, mano, é muito louco isso aqui, é muito louco. Nosso vaso do調ase está pronto, estamos indo fora agora. Nossa, ele mata tudo que está no rastro de destruição. Cara, eu gosto muito desse especial. Vai ter um negócio aéreo? Deixa eu usar aqui o jetpack. É. Então, isso ajuda pra caramba, mano. Então, primeiro, os dois upgrades das minas, né, as bombas explosivas. E o segundo é o jetpack, que eu recomendo você fazer de pronto. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu usei aqui o jetpack. Pra matar unidades aéreas. A única coisa ruim, né, do Honey Horner é que eles não têm essa mobilidade assim tão rápida. Vamos por que tem que ir para um outro ponto. Aí meio que demora um pouco, tá? Deixa eu colocar aqui as bombinhas pra, pra proteger. Mas até que ele viu rápido, ó. Eu usei aqui o jetpack. Nossa, mano. Bosta, estão matando aqui minhas tropas. Eu usei aqui o bombardeiro. Nossa, mano. Show. Scan completo. Obrigado por sua ajuda. Eles teriam sido perdidos sem você. Nada vai me dar. Não, eu acho. Os esportes são de novo em cima. É um especial que também vale a pena. O legal é que esse especial... Oh, 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 o bomba. Nossa. nossa eu quando eu joguei com a nova essa boca e tem esse bomba atômica né mas eles o tempo de cooldown dele é muito devagar então vamos porque eu usei uma vez até recarregar e poder soltar o próximo ele demora bastante mas que eu não vi assim tanta vantagem no nova a gente vai ter que colocar aqui né deixa eu colocar aqui algumas bombinhas é é esse negócio de ficar fazendo soplar e mano é encheção de saco vou te falar e conseguimos target neutralized é bem da hora né escondido mas ainda bem que eu tinha os meus detectores eu vou colocar aqui também algumas bombinhas já que tá sobrando é a gente destruiu quase toda a base inimiga então não tem mais o que fazer agora é só ó mais um battle cruiser aí eu sim eu comprei os os vikings devia ter comprado assim aquela hora né mas antes tarde do que nunca né mas uns vai que ó ó ele é muito bom né contra a alvos aéreos a e a 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 Eu quero ver como é que se comporta esse upgrade do Viking. Estão vindo aqui para minha base, deixa eu proteger aqui. Bosta, deixa eu usar aqui o... Eu acho que deveria ter usado o do bombardeiro, né, mas... Já era. Usa aqui as bombinhas. Vamos ver o bombardeiro. Mais um bombardeiro. Então ajuda bastante quando você realmente precisa fazer a defesa da sua base, né. Então, esse bombardeiro ajuda pra caramba. Eu preciso consertar, né, os meus... As minhas naves. Ele tá em amarelo, então... Eu tenho que mandar um SVC, né, mas... Só falta mais essa última onda e já termina a missão. Eu vou tentar qualquer coisa. Deixa eu preparar aqui um Jetpack. Um movimento mais rápido. Eu vou tentar. Aplicado, ganho de simbolismo. E aí, um movimento... Eu não sei. Eu não tenho que cumprir com isso... Eu não vou tentar. Eu vou tentar qualquer coisa... Mas para o divertimento... Quase pronto. A gente conseguiu agora duzentos, né? O máximo de tropas. Deixa eu usar aqui o jetpack. É... Upgrade, completo. Só para divertir. Eu posso convidar com isso. Nós temos um atalho de inimigo en route para a nossa base. Vocês viram o upgrade? Só para divertir. Assim, os mísseis em vez de um direto, assim, eles fazem várias curvas, né? O pessoal toma uma rajadada de moção. Deixa eu ver aqui os mísseis do Vice. Não, não deu. Não deu para mostrar. Caramba. Então, é basicamente isso. Espero que vocês gostem do vídeo. Deixe seu like, comente, compartilhe. E se inscreva no canal para estar por dentro da continuação e evolução do Honey Horner. Valeu! E se inscreva no canal. 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 Obrigado.